Fala galera, hoje o programa G.STV Podcast está aqui em Muqui, no sul do Espírito Santo, acompanhando mais um grande jogo no Campeonato Sulino, categoria de base, onde tem muitos sonhos de jovens, crianças, que ainda sonham muito com a oportunidade no futebol. Estou aqui com o Rodrigo, que está sempre apoiando o esporte, o secretário Tiago, que é um ex-atleta profissional, está aqui o vereador Tiago também, que está aqui sempre apoiando o esporte da juventude. Gostaria que você falasse um pouquinho, Tiago, da sua trajetória rapidinho aqui, e o significado de poder estar apoiando essa juventude no esporte. Para nós é uma satisfação imensa receber aqui o time do comercial de Muqui, e também a equipe do Grêmio que está aqui, e dizer para a população, para todos, o campo está à disposição, entendeu? E para a gente é uma honra receber vocês aqui. O Tiago é nosso vereador, sabe? O Rodrigo é um amigo nosso, parceiro, somos amigos de infância, jogamos até junto na base. E falar com o Rodrigo, Rodrigo, estamos sempre à disposição, pode contar com a secretaria que precisar aí da gente, tá bom? Tiago, a importância de estar apoiando essa juventude no esporte, sabemos que o futebol também é uma das principais ferramentas para afastar jovens do caminho errado, e trazer para o caminho do bem, e caminhar sempre no caminho correto. Gostaria que você parasse um pouquinho também, aqui, da importância do esporte aí na cidade. Muito obrigado, desde já quero agradecer ao secretário Tiago, ao Rodrigo, diretor do comercial de Muqui, e a você, que está divulgando essa maravilha que é a juventude através do esporte. Eu tenho uma honra de estar nesse cenário aqui, onde eu participei de diversas Copas Gazetinhas, assistindo aqui o Tiago e o Rodrigo, que são meus ídolos, porque a Copa Gazetinha, se esses dois aqui, não existe. Então são os dois monstros aqui da Copa Gazetinha, que fez o Muqui, e agora continua através do cenário administrativo, através do cenário do campo, mostrando que o Muqui tem potencial para vencer, e vai montar, se Deus quiser, um time para disputar campeonatos estaduais, né Tiago? Conto com você, pode contar comigo também. É um prazer enorme estar com essas crianças, com esses jovens aqui, fazendo a diferença. Então parabéns a todos os pais, e aqui é comercial de Muqui. Muito obrigado pela oportunidade, hein? Tamo junto aí, pessoal. Eu quero agradecer pela oportunidade, grande apoio que o nosso secretário Tiago, aleluia, tem dado, suporte para o transporte, suporte para o campo, com bola, toda a comunicação. O nosso Tiago, da farmácia, vereador, que em momento algum, quando foi solicitado, a ajuda jamais negou, jamais virou as costas, sempre apoiou, e estamos aí felizes, né? Nosso Sub-15 já venceu de 2 a 0 essa partida, já estão praticamente classificados para a próxima fase. Nosso Sub-17 ganhamos de 1 a 0 no intervalo desse jogo, onde antigamente não tinha nem possibilidade de competir com o Grêmio, hoje jogamos de gol para gol, ou superior a eles, e estamos ganhando as partidas. Fomos igual a Suí, fizemos um excelente jogo lá, tanto no 15 como no 17, veio o empate no 15, veio a vitória no 17, então o trabalho está sendo bem feito, só temos a agradecer, e nessa união aqui, a força está acontecendo, o projeto está fluindo, só temos que pra benizar o povo de Muqui, que tem apoiado, o nosso secretário e o nosso vereador. Muito obrigado, maior apoiadado a todos. É isso aí, galera, se liga então, G.E.TV Podcast, levando o esporte e a juventude para dentro da sua casa. Vem com a gente! Obrigado!